Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco do que o Pedro TM fez ontem lá na live dele O cara fez uma live simplesmente perfeita, mano Pegou top 1 e top 2 global com a sua conta principal e conta secundária E botou as suas 3 contas no top 50 do torneio real, né? Esse torneio real que é a primeira fase da Quezu Cup Um dos principais torneios do ano aí que vai dar mais um bilhete dourado E uma premiação aí pro campeão de 30 mil dólares, cerca de 150 mil reais E os 128 primeiros desse torneio real passam para a próxima fase da Quezu Cup, né? E eu vou mostrar pra vocês agora uma partidaça que o Pedro jogou ontem nesse torneio real Na conta principal dele que fez ele ficar em 29 barra 0, né? Ficar ali entre o top 50, como eu falei, botou 3 contas no top 50 E logo em seguida eu vou mostrar pra vocês aí as partidas que levaram ele a pegar top 1 e top 2 global no Clash Real, rapaziada Então bora ver primeiro essa partida do torneio real que fez ele ficar 29 barra 0 Que isso Que isso, Andrezão, faço isso não, mano Minikid, mano, o que que esse cara usava mesmo? Acho que era a mesma coisa do outro, né? Gigante, gigante real de pescador com esqueleto Tá, let's go, mano Tá, eu vou jogar perfeito essa daqui, eu não vou perder, não Gastou o pescador, então eu posso dar a rainha aqui Essa é a regra Tá, vamos Lápide, vou jogar o miner na ponta ali aqui Tá, manizão da conta aí desse pescador Já vou tirar lá, pedir a linha Pra evitar que ele fique pegando valor ali pro rei esqueleto Dá dois giros, Valk Boa Espírito de fogo Fazer isso daqui já Do drag glitch no espírito, beleza Dá dois giros Tá Já vou dar rainha na ponte aqui Nice predict, mano Muito bom predict Já vou dar fire ali pra tirar essa lápide de novo Nice walk, ótimo Beleza Deixa eu levar ali Muito bom E aí Tchau. A rainha aqui pra tirar esse caçador. É isso. É isso. Let's go. Já era. Duas contas no top 50, tá? Duas contas no top 50. 29 barra 0. 29 barra 0. Então depois dessa partida do Pedro TM ficou 29 barra 0 no torneio real. E agora eu vou mostrar pra vocês primeiro a partida que deu top 1 global na conta secundária do Pedro TM. E depois a partida que deu top 1 global na conta principal. Deixando a conta principal como top 1 e a conta secundária como top 2, rapaz. Então bora lá pra partida primeiramente aí da conta secundária. A partida do primeiro top 1 global da live do Pedro de ontem. Alerta de aviso aqui, né? Alerta de aviso. Ih, achou. Meu Deus. Meu Deus, meu ídolo. Meu ídolo, rapaziada. Meu ídolo. Dá até um alerta aqui de aviso. Logo depois eu ainda pego meu ídolo do Clash? Não tem o que fazer, mano. Tem o que fazer, mano. Provavelmente eu vou tomar uma surra, mano. Eu vou tomar uma surra porque, igual eu já falei várias vezes, eu não consigo trocar contra o Pedal. Sim, eu não consigo. Eu já falei. O cara é meu ídolo. Como que eu vou conseguir trocar com o meu ídolo? Não existe possibilidade alguma, mano. Não existe possibilidade. Pra quem não conhece o Pedal, ele sempre foi meu treinador, mano. Mano, eu tô com medo da versão que ele tá usando. Que ele tá usando com mineiro, mano. Que porcaria de versão é essa, Pedal? Meu Deus, ele deu recrutas. Recrutas é a única carta que nunca falta no deck do meu mestre, né, mano? Do meu famoso ídolo. Gostei desse quebra-mura aí, Pedalzão. Utilização, no mínimo, interessante, né, mano? Bora ver se ele joga algo. Não é que jogou mesmo? É por isso que eu amo meu ídolo. Por isso que eu amo meu ídolo, mano. O cara é muito bom, velho. Eu te venero o Pedalzão. Eu te venero o Pedalzão. Eu te venero o Pedalzão. Ganhei do meu ídolo. Ganhei do meu ídolo. Ganhei do meu ídolo. Ganhei do meu ídolo do mundo. Peguei top 1 ou não peguei? Você me respeita. Você me respeita, papai. Então essa foi a partida que levou a conta secundária do Pedro Tm ao top 1 global. E agora eu vou mostrar pra vocês a conta principal do Pedro, né? A partida da conta principal que levou ele ao top 1. Deixando as suas duas contas no top 1 e 2 global. Galera, pra você que curtiu o vídeo até agora, não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer. E de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. Tamo junto e bora pra partida. Kimetsu é muito bom, mano. Que eu achei... Uh, achei pra... Ah, peguei o patrão. Mano. Mano, Kimetsu pra mim é a melhor animação de todas, mano. Tamo aí porque é um anime novo, né? Tipo, 2020. Mano, que animação pica, mano. Não tem igual não, mano. Na moral. Putz, lascou, mano. Gigante cemitério, velho. Vou apelar pelo jogo pra você não dizer que eu não te ajudo. Tirei a bola de neve dele, mano. Working Bad e Prison Break são as melhores. Cara, Prison Break é muito bom, principalmente a primeira temp, velho. Já assistiram Blindspot? Não. Vou falar em português. Ponto cego. Você já assistiu? Não. Cara, já ouvi muito falar, mas não também. Da moleque atuada lá, tipo... Série muito top, mas passou da terceira temporada e ficou uma merda. Mano, acho que foi você mesmo que você falou muito bem. Eu assisti uns EP, cara. Eu gostei muito, mano. Os vagos das tatuagens lá. Aham. Da hora, velho. Tá com três Elixir, Pedro. Quatro agora. No Elixir tá jogando qualquer coisa, né, mano? Tá com cinco. Mocuno... Não, chequeia do boletão que tem merda aí. Tá com zero, Pedro. Eu tava tirando o meu tiro. Uh, nice. Tá vivido. Tá com três. Ei, ei. Papo reto, papo reto. No próximo quartinho que tiver, bora... Quatro agora. Vai dar... Nada. Todo mundo no quartinho da fumaça. Todo mundo, papo reto. Todo mundo na fumaça do quartinho. Uh, ainda bem que eu jogava o manor do lado, mano. Aham, viado. Vai bater duas ainda, hein? Quanto? Tá com três. Quatro agora. Tá, eu vou jogar o manorzão já, mano. Quanto? Tá com dois. É, ele não consegue dar gigante. Tá ótimo já. Aonde tem Prison Break? Cara, eu acho que agora tá com exclusividade com a Globoplace, pá, mano. Não me lembro ao certo. Eu lembro que passava. Era depois de meia-noite, não era? Era. Tá com oito. Tenho. Caramba. Pau, vemonha. Pau, vemonha. Que combo de pro, mano. Ó o vinho. Puts. Fica até te defendendo, mano. Puts. Gostei, gostei. Cara, é bom, mano. Gostei. Vou aderi, vou aderi. Aí, MZ Flix. Esse piratão é bom. Mano, eu recomendo vocês baixarem. É Streamio. O nome do... É, no PC, tá ligado? Você baixa o Streamio e baixa as extensões. Tipo, tem tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Ganal de TV, entre outras paradas. Tá com três. Eu disse que tem habilidade mesmo, mano. Cinco agora. Essa manete vai perder essa manete. No Zika, no Zika, cara. Tá bom. Sete. Três. Quatro. 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 Nossa, aqui já era. Olha o Zika. Essa fumaça ali é muito caro. Mais uma linha, cara. Aê. Ah, super duro, mano. Você só pegou top 1 nessa, tá? Top 1 nessa. Top 2 na outra. Top 2 na outra. Tá certo. Era isso. Era isso que eu queria, rapaziada. Era isso que eu queria. Mano, top 1 e 2, rapaziada. É de desastre, mano. Saiu. Mano, simplesmente três contas. Três contas no top 50. E, além disso, a gente ainda pegou top 1 e 2 global hoje, mano. Demorou? Apenas isso. Apenas isso.